A dupla Túlio e Bebeto faz o que se espera de grandes artilheiros. Eles marcam os quatro gols do Vitória. Só não dá para comemorar uma vitória sobre a portuguesa. Bebeto e Túlio dão a saída para uma festa de oito gols. O primeiro deles foi do pênalti sofrido por Chiquinho. Bebeto é o encarregado pela cobrança. O cruzamento da direita encontra Bebeto, disposto a dar vida boa ao novo companheiro. O passe perfeito deixa a bola a feição para a batida de Túlio. O atacante é substituído e sai de campo com a certeza de que vive novos tempos. Tanto eu como Bebeto, os dois vão fazer bastante gols. Quem saiba os dois possam ser artilheiros. Mas a portuguesa também quer brilhar. Ailton diminui, 2 a 1. E chega a igualar o placar no chute forte de Augusto, 2 a 2. A vitória para a reação dos paulistas. Na cobrança de falta de preto, Bebeto escora. Bebeto ainda marca outro. Leandro chega aos 4 gols e passa a dividir a artilharia do campeonato com Christian do Inter. O placar de 4 a 2 não é o definitivo. Leandro faz o terceiro da portuguesa. E o goleiro Nilson acaba entregando a bola nos pés de Tuta. O empate de 4 a 4 inibe a festa dos artilheiros do Vitória. Tivemos a felicidade de perder o Emerson ali e aí complicou. A portuguesa tem um grande time, foi toda pra frente, empatou no final. Continua aí trabalhando aí e vamos lá.